Olá a todos, o meu nome é Elisa Moraes e sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo da LISKID. O nosso primeiro tema vai debater-se sobre uma das características que melhor representa a nossa personalidade muito querida por todos e sobretudo o nosso corpo abuso. Ou seja, vamos falar do cabelo, mais especificamente sobre a queda capilar. Bastante frequente em períodos transacionais, isto é, outono e primavera, certamente que todos já atravessámos períodos de queda capilar. Ou seja, já foste tomar bem e quase que entupiste o ral com cabelos. Ou então, se neste momento passares a mão pelo couro cabeludo, quantos de nós não têm um tufo de cabelos a acompanhar o movimento? Pois bem, vamos a factos. Cair cabelo é normal e sobretudo sinal de um couro cabeludo saudável. Um couro cabeludo equilibrado é estimado que perca-se entre 50 a 100 fios por dia. E não, fazer o pino de forma a aumentar a irrigação sanguínea do couro cabeludo não vai potenciar o crescimento do cabelo. Não resulta. Apesar de que podemos viver perfeitamente e de forma saudável sem cabelo, é verdade que a falta do mesmo pode afetar as nossas interações sociais e até mesmo ter consequências dramáticas a nível psicológico, manifestando-se de forma de ansiedade, falta de autoestima e até mesmo depressão. Comecemos por, antes de falarmos da rotina propriamente capilar, explicarmos como é que funciona o couro cabeludo. O couro cabeludo funciona por ciclos e cada ciclo acontece de forma sucessiva e independente. Este ciclo é composto por 4 fases. A primeira fase é composta pelo crescimento, depois segue-se o repouso, a queda e o recrescimento. Estamos perante uma fase de queda capilar, quando a maior parte dos cabelos se encontram em queda, ou também denominada como a fase telógena. Assim que começarmos a notar sinais de queda de cabelo acentuada ou então alguma queda de cabelo que causa desconforto, o primeiro passo é sempre consultar um dermatologista ou então um especialista capilar. Pode parecer clichê, mas existem inúmeras causas por trás da queda capilar e o tratamento anti-queda só é eficaz quando a causa da queda é devidamente identificada. Quando nos debatemos sobre quais são as principais causas por trás da queda capilar, sobretudo em nós mulheres, verificamos que as causas hormonais, o déficit em vitaminas e minerais e também as questões genéticas são as principais. Por isso, dotar o nosso organismo de alguns ingredientes ou minerais que estarão a faltar é fundamental através de suplementos alimentares. Uma das marcas que melhor se propõe a resolver este problema é a izin através da gama izin lambda peel. E por isso vimos trazer a mais recente novidade, as cápsulas izin lambda peel 5 alfa, que foram especialmente desenvolvidas para contrariar a queda de cabelo crónica. Elas são compostas sobretudo por vitaminas, minerais e extratos vegetais, que não só irão ser capazes de reforçar a estrutura de creatina do cabelo, mas também regular o sistema hormonal e ainda permitir uma normal manutenção do couro cabeludo. Isto é, permitir que o couro cabeludo funcione através das 4 fases de forma perfeita. Basta uma cápsula por dia durante 3 meses para ter resultados notáveis. Contudo, atenção! Estas cápsulas não substituem uma dieta equilibrada que é fundamental para uma cabeleira repleta de vitalidade. Segue-se o ritual de lavagem. Este é o momento onde deverás dotar a tua rotina anti-queda com produtos especialmente desenvolvidos para tratar a queda capilar. Aqui iremos falar de uma gama especialmente desenvolvida para esse efeito, mas antes disso queremos deixar claro que, segundo os nossos clientes, exigem 3 marcas que melhor tratam este problema e são dotadas de xampôs e condicionadores com ativos complementares aos tratamentos orais, como é o exemplo das cápsulas. Nós resolvemos trazer aquela que reúne mais aconselhamento dermatológico à volta do mundo, mas também soma bastantes seguidores por parte dos nossos clientes. E essa é a gama Vichy de Ergozino-Gizante. Estes dois cuidados são enriquecidos com Aminexil, que é uma molécula anti-queda patenteada que é combinada com a presença de vitaminas. Estes dois ativos em sinergia irão permitir que os teus cabelos estejam perfeitamente fixados ao couro cabeludo, mas que permaneçam com movimento. Para aplicar é muito fácil, basta começarmos por umedecer o nosso cabelo, aplicar o xampô, realizar uma massagem com movimentos circulares suaves, depois retirar com água abundante e em seguida aplicar o condicionador ao longo dos comprimentos e pontas. Deixas-se atuar por um minuto e retiras com água abundante. Além das causas já previamente faladas, ou seja, os fatores hormonais, genéticos e déficit em vitaminas e minerais, outra das causas que poderá estar por trás da queda capilar é a falta de irrigação sanguínea no couro cabeludo. É um fenómeno que apenas é contrariado através da aplicação de tratamentos tópicos, que se apresentam em formato de ampolas ou sérumos antiquedas. Decidimos fazer o seguimento da gama do xampô e do condicionador Bichiderbos Indigizante e trazer as ampolas Bichiderbos Aminexil 5, que tal como o nome indica, são compostas sobretudo com 5 ingredientes, destacando-se novamente o Aminexil e vitaminas. Estas podem combater de forma eficaz tanto a queda do cabelo acentuada, como também atuar de uma forma preventiva. Se estivés perante uma queda capilar intensiva, para um tratamento igualmente intensivo, deverás utilizar uma ampola de forma diária durante 6 semanas. No caso, apenas que queires prevenir a queda capilar ou fazer a manutenção de um tratamento antiqueda, deves aplicar 3 ampolas por semana. Segundo os nossos clientes, este é um produto que não só oferece resultados duradouros, mas também relativamente rápidos. Ao fim de um mês, poderás ter uma cabeleira mais preenchida. Resumindo, um tratamento antiqueda realmente eficaz, começa por um tratamento oral aliado a produtos de aplicação tópica. Depois, deverás identificar quais são os produtos que melhor se adaptam à tua causa capilar e seguires uma rotina rigorosa. Assim, terás os resultados que estás a desejar. E é isso! Esperamos que tenham gostado e que este vídeo tenha esclarecido as tuas dúvidas acerca da queda capilar. Se porventura existe aqui alguma temática que não foi abordada, por favor, deixa um comentário e mais tarde iremos fazer um vídeo especialmente desenvolvido para a tua questão. Se por outro lado desejares, podes igualmente mandar um e-mail para info.leaskin.com Uma das nossas beauty experts irá ajudar-te. Obrigada e beijinhos!